Jogo às quatro da tarde, mas temos os prováveis times, vamos nessa. O Furacão do Valentim vai com o Santos, goleiraço. Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Hernandes. Léo Cittadini, Eric, Abner, bom, Abner, Marcinho, Teranz, Nicão e o Renato Kaiser. Nicão que não... Estão voltando o Nicão, Léo Cittadini... Nicão não podia jogar a Copa do Brasil. Isso. E Pedro Henrique, né, no lugar de Zé Ivaldo também. É o time do Maracanã. Ou seja, ou seja, é um furacão mais forte. Você diria isso? Pode ser, hein? E aí a gente tem o Flamengo também. Sai o GC, volta agora a formação do Flamengo. Vamos lá? Atenção, hein? Flamengo para pegar o Atlético Paranaense. Diego Alves e Isla... Ah! A dupla que o Brasil está aprendendo a amar. Léo Pereira e Gustavo Henrique. E Ramon lá na esquerda. A esquerda, amigo. O Brasil está aprendendo a amar. Isso, exatamente. Nossa. Mais amor. Essa linha de quatro aí, ó. Mais amor, por favor. Muito bem contra o Galo. Não foi? Então. Sejamos justos. Então, exatamente. Mas são questionados. São questionados. Há linhas muito piores que essas, viu? Que essa, viu, William? Eu conheço uma, por exemplo. Andrés Pereira, William Aran. Eu conheço uma. Para citar uma. Para citar uma. Vitinho, parem de me provocar. Vitinho, Michael, Everton Ribeiro e Gabigol. Vitinho ali no meio, nos lados. Michael, Everton Ribeiro e Gabigol na frente. Andrés Pereira voltou para a posição, hein? Voltando para a posição, né? Isso é um ponto positivo. Eu também acho. Eu também acho. A questão, como diria o outro, Ivano, é a seguinte. Temos um Flamengo, à distância, mas apreciando, dando uma olhada ali no Galo e esperando um tropeço para, de repente, né? Entrar de vez na parada. Voltar a entrar de vez na parada. E do outro lado tem um Atlético Paranaense que é finalista da Copa do Brasil, que é finalista da Sul-Americana, mas que está vivendo o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, hein? Quem tem mais a perder? Não, mas o Atlético Paranaense não tem a perder no Campeonato Brasileiro. Está fazendo o jogo deles, já está em duas finais. Mas está lá embaixo, hein? Mas assim, não, Ilha. 24 pontos. Até o Santos já passou o Atlético Paranaense, hein, Abel? Que coisa. Fala, Ivano. É, com a vitória... Bem lembrado. Bem lembrado. Com a vitória ontem do Cuiabá também, né? A rodada foi ruim, porque o Cuiabá... Foi. Pro Atlético Paranaense, claro. Sim, foi. Cuiabá, Ceará ganhou, o América ganhou. Você tem razão. Mas eu acho que o que mais forte nesse momento para esses jogadores, eu acho que é a questão do... Vem embalado nesses confrontos contra o Flamengo. Aí tem aquela questão da grama sintética, que também ficou bem, sabe? Ficou, ficou. Eu acho que para o jogador, não sei. A impressão que eu tenho, eu escuto muito o Zé Elias falar, sabe? É que fica... Não é essa questão da posição da tabela. Eu acho que o que fica para o jogador é isso, sabe? É aquele confronto, essa rivalidadezinha que se criou nos últimos jogos. Então, para o jogador, acho que vai valer mais. A preocupação é mais com isso. A motivação é mais essa do que posição na tabela. Essa é a sensação que eu tenho. Boa. Quem tem mais a perder, Abel? Pode falar. Vamos lá, você. Chamou, falou. Eu acho que o Furacão tem mais a perder. Porque 34 pontos, só 4 pontos da zona do rebaixamento, ele tem que abrir o olho. Domingo, ele joga com o Bragantino, fora de casa. É óbvio que o Flamengo... Vai ser a final da Sul-Americana, inclusive, né? Temos uma prévia da final. Bem lembrado. Prévia da final que vai ser dia 20. Isso. Hoje é dia 2. Então, daqui a 18 dias, eles jogam a final da Sul-Americana em Montevideo. E domingo, se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Mas, até para não chegar no dia 20, preocupado com o rebaixamento, é melhor o Furacão começar a pontuar de novo no Campeonato Brasileiro, né? Há só 4 pontinhos da zona. É óbvio que se o Flamengo perder, também vai ser muito ruim. Porque o Flamengo ainda sonha com o tricampeonato brasileiro, que seria maravilhoso, apesar da distância do Galo. O Flamengo tem o direito de sonhar e de ter isso como objetivo também. Se não conseguir, ele está numa final de Libertadores. Há um jogo de, de repente, ter o tricampeonato da Libertadores. Agora, o Furacão, você não ser campeão brasileiro e você ser rebaixado, é bem pior você ser rebaixado, né? Eu acho que o Atlético Paranaense não tem time, nunca esteve lá na zona do rebaixamento, não tem time para estar lá, mas está só a 4 pontinhos. Então, eu acho que teria mais a perder. Os dois, qualquer um que perder hoje, vai ser um prejuízo enorme. Mas é o prejuízo maior para o Atlético Paranaense, na minha opinião. É bom lembrar que tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense é justamente esse jogo que vai fazer hoje, né? Então, está ali abaixo, a rodada não foi boa, mas se vencer, equipara ali o número de jogos e pode chegar ali a 37 pontos. Ô Prats, a conta estava no vermelho? E eu acho que a conta nem está no vermelho, né? Porque o cara é finalista da Libertadores, né? Chegou ali na Copa do Brasil, claro, a eliminação foi do Ida, 3x0 e tal, mas foi semifinalista. Enfim, eu acho que não está tão no azul, mas não está no vermelho. Mas para o torcedor está no vermelho. E aí ele ganha do Atlético, pinga aquele dinheirinho na conta e já deixa no azul. Agora, se perder hoje de novo, volta para o vermelho. Eu acho que o personagem do jogo é o Renato, hein? É ele que está na berlinda, ô Prats. É um doso, William, porque está muito vivo o jogo do Maracanã para o jogo de hoje. Há seis dias nós vimos o que aconteceu na Copa do Brasil, né? Tanto é que o Valentim vai repetir aquele time que começou no Rio para tentar sair desse sufoco que o Atlético Paranense está passando com o próprio Valentim, né? Com o Valentim como técnico, o Furacão jogou 18 pontos, o brasileiro ganhou apenas 4. Então, assim, a gente tem que separar o Atlético de Copas, que é um Atlético que vai a duas finais, do Atlético que joga um brasileiro com uma pontuação ruim, né? Com atuações também que são mais fracas, descomparadas às atuações de Copa do Brasil e principalmente Copa Sul-Americana. E me parece que o Flamengo vai ter um desafio hoje na baixada parecido com o que teve no Maracanã. O Atlético de novo com três zagueiros, o Atlético talvez com uma saída mais rápida para ter o contra-ataque, e o Flamengo com alguns desfalques importantes, né? Porque a gente observou a escalação do Flamengo aí, é uma escalação de um time que, nesse momento, William, se pensar em brigar por brasileiro, não pode mais largar pontos. Porque a vitória contra o Atlético Mineiro recolocou o Flamengo em uma briga que ainda é muito difícil de tentar equiparar em relação à campanha que faz o Atlético Mineiro. Porque o que o jogo do sábado no Maracanã trouxe em relação ao brasileiro? Era a chance do Atlético Mineiro tirar um concorrente da disputa. O Flamengo ganhou o jogo. De 16 pontos, que poderia ser a diferença, veio para 10 de novo. Era 13 antes de começar a partida, o Atlético, se vencer, seria abrir 16, veio para 10. 10 com jogos a mais do Galo. Mas o Flamengo, nesse momento, se pensar em título brasileiro, não pode mais perder ponto. Porque se a gente começar a contar com o Atlético Mineiro tendo uma queda de aproveitamento, deixando pontos pelo caminho, e quem está atrás tem um aproveitamento ali de 90% para começar a conversar. Porque o Galo ainda tem uma vantagem bem confortável na ponta. E acho que é um desafio para o Flamengo hoje tentar apresentar uma resposta e tentar apresentar soluções que não as encontrou no Maracanã há seis dias. Veremos hoje. O Atlético Paranense tem muito a perder, porque é um jogo que pode tirar o Atlético desse sufoco de algum risco de rebaixamento na reta final. Mas é um jogo para o Flamengo tentar provar que o que aconteceu no Maracanã foi superado. Que o Flamengo encontrou respostas. Veremos hoje à tarde em Curitiba. Detalhe importante, o torcedor do Flamengo sabe, mas quem acompanha não é torcedor do Flamengo olha lá e fala, cadê o Bruno Henrique, hein? Machucou de novo. Não, o Bruno Henrique foi suspenso. O Bruno Henrique tomou o terceiro amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e aí está fora desse jogo. Quer dizer, o Bruno Henrique é um baita desfalque, né? Agora por suspensão, não foi por lesão. Ali nós temos o... Michael. Michael, desculpe, pensei no Vitinho. O Vitinho está no meio. Mas uma tranquilidade, não traz? Porque o Michael está jogando? Atrás, hein? Atrás. Mas hoje, neste momento, no presente, não é exagero dizer que é o principal jogador do Flamengo. Ou é? Tem sido. Nessa característica, claro. Principal jogador do Flamengo. Ele não é. Gabigol, é o Arrascaeta e tal. Ele foi em alguns jogos. Ele está. Dos que estão... Não é exagero dizer que é o 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 que é Tchau, tchau.